Ai, ai, voltei lá do supermercado, comprei umas roupas, e espere que o Otávio não seja mais bravo comigo, e... Cadê o Otávio? Ai, meu Deus! Sim, você se lembra, se me mostra. É isso que você está vendo. O Otávio D virou humano! É, sim, eu virei humano. Não sei como, mas eu virei humano. É, eu sou humano. Eu acho que você já sabia disso, né, Cecilia Mascimonte? Tá bom, mas por que você tem esse machucado no olho? São algas passadas, Cecilia Mascimonte. Mas não tem problema, gente. Pode ficar calmo, que não aconteceu nada comigo. Enquanto isso, Largote e B-Boxer XZ estavam fazendo um dos seus planos maléficos, mas eles não esperavam que ia ter uma surpresa. Ó, vai ser o seguinte. Essa é a caverna. Essa é a caverna. Mas é nossa base secreta e ninguém pode descobrir, tá? Nós vamos ter que colocar mais luz, mas não tem problema. Ah, tá bom, então. Põe luz logo, que eu não tô conseguindo ver porra nenhuma. O que vocês estão fazendo na minha casa? Ah, quem tá aí? Quem tá aí? Se for algum inimigo, eu não te meto na porrada. Venha logo. Aff, você é muito burro, burro. Aff, você nem reconhece o próprio chefe. Ah, foi mal, chefe. É porque faz muito tempo que eu não vejo você. Aí, outra coisa. Nós vamos conseguir matar o Otávio hoje. Pode se acalmar, Karola Caio. O Otávio D agora está na versão humana. Então vai ser mais fácil de matar ele. Olha só. Se eu conseguir apertar este botão que está aqui na minha mão, ele vai entrar. Ele vai abrir aquele olho que ele nunca abre. Ele vai abrir aquele olho e vai soltar a maior fera dele. Vocês vão ver já já o que é essa fera. Mas já que eu sou burro e esqueci meu botão, eu vou usar meu celular aqui. Então deixa eu apertar aqui o botão. Ai meu olho, ai meu olho, ai meu olho, ai tô doendo. Ah, 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 ah.